Olá amigos do canal, hoje nós vamos conhecer um viveiro muito legal. Olha como é que está cheio de pássaro, olha aqui quem está aqui em cima, quem está querendo fugir, né? Não, veio curioso, veio ver a gente. Mas vamos olhar pelo lado de dentro para a gente ver o viveiro com detalhes. Olha só, é um viveiro todo de madeira com tela, a parte de cima é com telha de ternite, tem periquito de várias cores com comedouros pendurados em vários lugares do viveiro e bebedouros também, tanto no alto quanto embaixo. Olha aqui em cima tem uma proteção de tela interna separando ela do forro e tem uma altura para poder ter uma ventilação, porque geralmente esse tipo de telha tende a esquentar, né? E no assoalho tem uma grama falsa e um estrado ali para o tratador. A porta é com cadeado, tem um estrado ali para o tratador e tem tela também no fundo. Embaixo dessa material tem tela para que, eu acho que inicialmente era só tela, depois ele acrescentou os tapetes. Tem calopsitas também, ó. As aves estão calmas, mas tem muitas aves nesse viveiro. Olha lá um filhotinho sendo alimentado pelo pai no ninho e vê que os ninhos têm as bocas ruídas, isso é normal, né? Os picos tortos aumentam o buraco do ninho e tem ninho em várias alturas, inclusive alguns ninhos no chão. Isso não é o ideal, né? Eu já conversei com o tratador lá, orientei a ele. Isso não é inveja não, é orientação de criador para que ele crie cada vez mais. Ele falou comigo que agora está com dificuldade, porque está tendo uma disputa no ninho. Tem muito macho, muita fêmea, solteiro, e eles querem às vezes ficar no ninho mais alto, joga os filhotes do outro embaixo. Muita calopsita macho também, mais calopsita macho do que fêmea. Então eu falei com ele que ele tem que diminuir a população. E ele reclamou também que está nascendo alguns filhotes com defeito, mas também tem muito tempo que ele não coloca aves novas, ele está cruzando irmão com irmão. Muito carinhoso o tratador, muito bem cuidado, muito limpo. Ele tira esses tapetes e lava toda semana e fica em cima da tela. Nem precisava, né? O ideal é que ficasse só a tela embaixo para que o cocô descesse direto e não tivesse todo esse trabalho. Tem comida no chão também, porque tem algumas aves que não estão voando, então estão ficando mais embaixo no chão. Veja que o acabamento do viveiro é todo muito bom. Os comedouros de metal, tem um comedouro de metal de cada lado. E é muito interessante aqui esse viveiro, que eu percebi só depois, vocês vão ver agora o sistema dele, que ele tem rodinha, olha só. Embaixo dele, em toda a lateral e do outro lado, tem várias rodinhas e ele muda o viveiro de lugar. Ele puxa o viveiro, lava por baixo com mangueira. E isso é muito interessante, né? Veja que não é um viveiro muito pesado, porque o sistema de rodas aguenta ele bem. Então fica aí uma ideia boa aí para quem quer fazer um viveiro que pode mudar de lugar. As aves estão tranquilas, estão felizes. Gostou do projeto? Muito obrigado aí por assistir e partilhar nossos vídeos. Deus abençoe a todos, com paz, saúde e prosperidade. Até o próximo, se Deus quiser.